Você tá em live não, moroso? Eu tava no campo, pô, já fechei porque... Ah, e eu chamassei pra jogar um salinha aqui com nós, mas foi ralado. É uma vaga, hein, moroso. É uma vaga, velho. É uma vaga aqui no time. Ah, mano, tudo de boa, velho. Vou abrir o motor dele. Ô, Rodrigo, vou ligar o monitor no meio de seu cu, filha da puta. Meu Deus, cara. Que isso, velho? Live pra ele no end, filho. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Depois que ele tropar o host game, não sei o que aconteceu, né, Jair. Fica do mundo, velho. Mas a paridade, o cara falou aqui, já fiquei logo estressado. Hoje eu tô sim, já vamos lá, rapaziada. Vai lá, você sabe que o time seguiu no link, rapaziada. Live do watch. Vicks power, moleque. O cara é trem, viagem. Ô, louco. É, filho. Lá eu assisti ele jogando o Pé Xoiales. Foi mal, Rodrigo. Ah, fez torre. E aí, R1 e L7, rapaziada. Mano, deixa o like aí. A gente tá falando num tom de depressão do caralho. Ah, eu falei pra ele, velho. Eu falei, velho. Eu tô estressado. Não, eu tô estressado. Não, velho. É uma, é uma classificatória que muda é uma final. Se você afundar na final, eu até vou descer. O problema é esse, passar pro final, aí. Ah, ah. Não tá aqui, se não é? É. Não, ainda não. E aí, Henrique? É. 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 Vai tomar no cu, Denzel Mano, eu não entendi como o Denzel não internou top 1 do MVP O cara matou 12 em uma queda Intermodiou com 25, eu falei Doze em uma queda, já vai top 1 do MVP Ela chega lá, tá o Costa Ah, não tem o que fazer, ela é o Lobo, né, Viado? Não, o Costa tem muito, mano Matei o lado de Jair Mano, eu tenho muita sense, velho, porque que eu não mato no camp, mano? Não, eu não mato mais Aps Aps Mano, quero jogar aqui, mas vai só ser Antes do Rubo, Rubo Tá caçando esse gate? Que esse, cadê o cara daqui? Olha esse site, ó Ela tá indo tão alto pra mim Eu, na cabeça Olha o King for some Então analisa esse Mandrake Ah, você tá upando o drop, ok Ah, que dói, mano Salve esse Mandrake aí Vamos, rapaziada Ele não tá ruim Mano, não sei se a qualidade da minha lágrima tá ruim, mano Eu não sei mais o que eu faço, cara Alguém procura meu OPS aí depois Quando o cara da otimização procurou meu OPS A qualidade tava boa, vamos Ah, deixei um tiro Apenas do... Sabia que eu não podia morrer, era onde eu nasci Aps E aí, Antônio? Tô vendo... Esse jogo pra mim é a coisa pra cá Esseパk é, Deus Boa noite, pai Ah, esse tem um parcado Obrigado pelo main break, Karina Tamo junto 2 meses? Entendi! Babu, vaza contigo pro próximo semestre? E aí Jaya, e aí Lama? Me ajuda a eliminar tanto time aí do próximo semestre. Salve Taaar! Pô, salveu ele. Enger, esse aqui é o rei dos vazamento. Fala Jaya. Um time pro próximo semestre que vai se montar aí. Não sei. Cê sabe? Não, já vazei todos. Com S? E o time da PEN7 que vai se montar aquele? Fala que vai. Fala gay! Fala gay! Por que na minha vez? Por que na minha vez cê falou? Não me fala nada que senão eu vou falar que eu tô de marcação. Tô de marcação, mas não é. Essa aqui na minha vez. O que é? O que cê fala? Só na nossa. Ah! Cara, vocês mesmo se vazam? Fazer o que? Seu cu! Seu cu, filho! Ninguém se vazou aqui não, fi. Não. Ó o nojinho lá, vazou em live. O cara é burro, cara. Não, vamo falar do cara burro, cara. Vai tomar burro, toma burro. Tem dificuldade, cara. Ele, ele, ele mostrando o nosso anjo ali, velho. Mó calma, aí do nada. Ele olha pro chat, ele tirou e bota a tela preta. O cara é massa, velho. Ó. Esse cara aí vai ter uma banda pro meu salto. Vai mesmo. Vida exizada. Vida exizada. Como é ganhar a Eurocopa, mano? Eu ganhei a Eurocopa só pra provar pro Peppop que não vai ser fácil a vida dele no melhor do ano, mano. O cara ganhou a Copa do Mundo, achei que é alguma coisa, né? Pra empatar. Aí eu fui pra Eurocopa resolver lá pra nós. Assistência, tudo. Pra nós não, não é pra Espanha. Tá. Salve, HR. O Brasil tá ruim demais. Ô, Deuzel, você tá com a ciência, moleque? Se quiser, é o Peppop. Peppop. E aí, TH, forçado. Você é o que força TH na live todo dia? Tá vendo? Ô, Juba, eu não sei se você é disso daí nenhum, tá ligado? Raps. Ruge comigo, ruge comigo, time. E o Deuzel, você acha que ele vai ficar na F9, Diário? Acho que não. Ele tava querendo que os outros sejam vazados. Acho que é mais valoroso pro Jack PHzinho. Mentira aí. Toma a sua capa, porra. Olha o membre aí, Miguel. Tamo junto, cara. É nóis, Silva. Tamo, mano, esse Silva aqui é o rei do superchat, viado. Ele tá estourando o cartão de alguém, viado. Nice, Silva. Obrigado pelo membre aí, viado. Quem pagou tá dormindo, né, Silva? Tô zoando. Raps. Poxa. Poxa. Entendi. Eu sei um Steam pra esse semestre aí, sabe, Magal? Pode falar, Magal? Fala aí, Magal. Mas já sabe, mas a live quer saber também. Posso ajustar meus vídeos no YouTube aí, ó. Saiba meu canal, final meu vídeo no YouTube. Contra o meu neblador. Vou fazer outro, filho. Vídeo dinheiro. Pera aí, troca. Configs atualizada. Abriu o vídeo, já tá ligado mesmo. Muda, muda só alguma coisa na emuladora ali, eu não sei se... Ah, não dá pra dar capa na katana, que aí. Vai mudar só a opção, que a opção lá tava ali, eu só tô. Agora eu vou mudar. Coitado do Gusto, mandou dois chulikes e tomou ban. Ô, Cariani, pode dar ban no Gusto seu. Eu conheço ele. É mais fácil eu te dar ban e deixar ele aí no chat, que aí você dá ban nela. E ele é massa. É louco, é Agu King. Sou seu pai, é Agu King. É louco. Criança tá telando um pouco. Só acha nóis, velho. Dilo. Dilo em Wilk. Nice, moleque. Puxa. Tá no mobile, Wilk? Como é? Obrigado. Vigita pra... Puxa, sempre live com o FlapTel, Alex. Tá louco. Puxa, tomei a... Tomei a live. É isso aí, Silva. Tamo junto pelo... Ví, Duda. Pô. Tamo junto, Silva. Pelo... Ví, Alex, não é que você sai dessa parada aí, viu? Puxa. É nóis, você é massa, Silva. Ó. Ó o cara salvando ali, velho. Puxa. Vem, Jar. Que dificuldade. O que que é de qualidade? Mano, eu nem... Eu estou de Mandrake também agora. Eu até zito, não tinha o pior pra colocar no lugar do KWT. Não, olha só, Ed, cara. Força muito, viado. Mano, ninguém gosta do KWT, né, viado? Oi, Mago. É só a gente também aqui no chat, velho, do KWT. KWT é da hora. Mano, o KWT é massa, hein, galera. Eu também... Eu não falava pra ficar 80 antigamente que eu, tipo... Eu não tinha intimidade, mas ele é da hora ainda. Oxi. Eu tomei tipo costa, velho. Ah, tem um cara... Puta porra. Entendi. Tomei costa de novo, velho. Vai tomar no cu desse jogo. Magal, me manda uma mensagem no Instagram. Vai tomar... Ó o Baruque, velho. Baruque, meu SP, só o time... Ou no WhatsApp, eu não sei se tem meu WhatsApp. Deixa o like aí, rapaziada. Ah, meu Deus. Esse aqui vai tomar um... Nu! Só vi um capirinho. Eu tomei um CP já. Tôando com volta a jogar, tá vendo? Tem que parar, velho. Aí chega no campo, quer fazer igual. 30 de dano no KWT. Tô dando um Brawl, viu. Poxa, esse gerou quem? Vamos deixar FPS 200. RTX 7800X3D. RTX, ó. RYZEN 7800X3D. 32 GB de RAM e qualquer... Mano, qualquer processador X3D no final vai... A FPS vai ficar bom. Só confiar. Ah, zangado. Meu Deus, sai do... Por isso o time tá afundando, cara. Tá jogando debaixo essa linha, velho. É o que eu achei? Eu falo mesmo, velho. Eu falo mesmo, velho. Ó o cara que fica treinando, chat. Ai, achei. Fidei. Ai, achei 80 agora. Não, não vem. Mano, cê veio lá de trás, cê tava full loot, velho. Cê veio de Barret mesmo, velho. Não, velho. Não existe, velho. Carapina, Carapina, treinei. Carapina? Eu sou rush? 50. Carapina. Quem é isso? Ah! É o Iago! Ave Maria! Segurando o dedo! Segurando o dedo! Olha o Iago! Segurando o dedo! Sabe, Irlanda? Então, eu também tive que fazer isso aí também, né, Zé, trocar tudo, tudo. Acho que eu, por favor, vou reaproveitar só a placa de vídeo mesmo. Porque ela é boa. A sua placa de vídeo é qual, Jair? 20, 60. Eu só vou mudar porque eu quero jogar outro jogo, não é? Agora só vou virar um streamer de alto nível, tá ligado? Ah, entendi, o Kudo mexeu. Obrigado. Vou jogar uma residência sem precisar diminuir os gráficos no Ultra. Eu peguei o Porto. Obrigado. O cara ainda tem os piores bãs, velho. Eu ia ver a resposta do cara. Pula. Pula não. Vamos ver se de habilitar. Errei. Tá de carga extra. Empenhada. Isso é top. Separador tá tendo. Tem no reparador? Estão no cooldown. Ah, entendi. Greg 9 mandou um real. Vai ser uma autorização. Fazer proposta pra tu sair da longa style. Ah! Toma aí, azul goiaba. Toma, goiaba. Toma, Greg 9. O terror ogou, filho. Eu já vi. Ô, criança, vai dormir. Eu sei que você tá de férias, tá ligado? Mas, pô... Tua mãe deve tá indo trabalhar pra sustentar isso.